Seja bem-vindo à última edição do programa Angola Alerta, na sua Camunda News, hoje é sexta-feira, 4 de novembro, 2022 é o ano e estamos no penúltimo mês do ano. Neste dia de sexta-feira, pronúncio de final de semana, antecedeu os dois dias anteriores de friado, dia dos finados, mas a vida continua. Muita gente trabalhou neste mesmo dia, ontem, quinta-feira também, e hoje estamos de volta para trazer a TSI aquilo que as nossas equipas protagonizam, ao longo da circulação por Luanda e depois os protagonistas da ação e também da notícia trazem-nos todos os dias a vontade de estarmos convosco para mostrar como Angola está, e particularmente Luanda, o epicentro da economia angolana, também da cultura e da decisão política. O resto é dizer que Luanda é capital de tudo em Angola, não temos sequer uma outra província que pode disputar com Luanda em termos de decisão, tudo é decidido aqui e é a partir daqui também que nós centramos o Angola Alerta. É verdade que alargamos a escala para Benguela, Willa e também Kwanza Norte. Nos últimos tempos, nesta segunda temporada, já a semana, ou melhor, na quarta-feira, tivemos o trabalho de Benguela, estamos a reabilitar, entre aspas, as nossas equipas para que os trabalhos sejam cada vez mais prestáveis. E Luanda tem o maior naipo de repórteres e é com eles que vamos trabalhar mais uma vez hoje neste programa Angola Alerta, edição de sexta-feira, aqui na Camunda News. E obrigado a si que nos acompanha todos os dias, nas mais diversas plataformas, quer no YouTube, no Facebook e também no Instagram, onde estamos. Divulgo o máximo possível à nossa página da Camunda News e o programa Angola Alerta, para que os gestores saibam, conheçam e possam aprender com aquilo que nós preparamos e os olhos que mostram o que nem sempre quem governa quer ver. Mas é importante para resolver o problema do povo. A falta de pedonagem no chamado desvio do Zango tem estado a provocar muitos acidentes e uns acabam mesmo em óbito. Esta circulação diariamente de crianças, estudantes, adultos e até idosos está a provocar muito descontentamento por parte de quem circula naquela parcela de terra de Luanda pertencente ao município de Viana. Ora, as pessoas muitas vezes, para fazerem-se circular naquelas vias perigosas, fazem-no como se fossem animais selvagens. Tenham de atravessar em conjunto para poderem despertar o automobilista que circula nos dois sentidos e o tráfego é muito, mas muito perigoso. O delegado Teixeira e o Matias Domingos foram até ao chamado desvio do Zango e mostram agora, no Angola. Alerta! Este cidadão, que aproximadamente tinha 30 anos, coberto com um lençol branco, segundo mostram as imagens, foi atropelado aqui no desvio do Zango quando tentava atravessar. Segundo este interlocutor, este não é o primeiro caso. O jovem tentava atravessar, mas posto no meio da estrada não teve como, então tinha que recuar um bocado. Assim que tentava recuar, também tinha um caminhão que estava a passar, então ele se panca no caminhão e acaba por cair. Faleceu? Sim, faleceu. Ele esteve, não faleceu na hora, mas depois de alguns minutos acabou por falecer. Não foi socorrido, ninguém deu ajuda? Bem, a população se aproximou, mas ninguém conseguiu socorrer o jovem. A ambulância chegou tarde, então não tinha mesmo como, acabou por sucumbir mesmo aí. Ela é conhecida, conhecia? Não, aqui ninguém conhecia. Nem apareceu, familiares? Não, não apareceu. Esse tipo de coisas aqui acontecem, é um risco passar aqui a estrada? Sim, é um risco, é um risco. Ainda este mês foram atropeladas também duas jovens que tentavam atravessar e as pessoas aqui têm sido muito atropeladas ultimamente. Aqui é difícil atravessar? Bom, aqui as viaturas não dão prioridade, as pessoas atravessam mesmo só assim a força. As viaturas nunca dão prioridade. É mesmo com velocidade? Bem, até em alta velocidade não, mas como temos aqui a Pedonal e por perto, e se o viaduto, então é mesmo complicado. Os carros que vêm de lá, não contêm vezes que não conseguem parar, e as pessoas também ficam com dificuldade de passar. Em função de muitas mortes que têm vindo aqui, em função da sinistralidade rodoviária, é fundamental com que o governo opte em questões de Pedonal, tal como faz com outras vias, e aí facilitará um tanto quanto a travessia, ou por uma passadeira. Se vês, não tem nenhuma passadeira. E os automobilistas, se tiverem aqui uma passadeira, vão poder respeitar um pouco. E para evitar atropelamentos, muitos preferem formar um grupo para depois pedir que os condutores reduzam a velocidade. Normalmente é esperado o fluxo de pessoas, mas que é para poderem passar de uma vez. O critério é esperar com que os veículos ficam mais distantes, e a gente consiga atravessar, tanto aqui quanto ali. Depois de passar nessa fase, ficam ainda no separador? Realmente, realmente. Se tu presenciar, nós vamos fazer outra passagem, mas vamos ficar aqui no separador, esperando que naquele outro lado tiver vazio, nenhum carro tiver a ver. Os peões que frequentam esta via pedem que se coloquem pedonais para reduzir os atropelamentos. É fundamental com que o governo opte em questões de pedonal, tal como faz com outras vias. E aí facilitará um tanto quanto a travessia. Ou por uma passadeira. Se vês, não tem nenhuma passadeira. E os automobilistas, se tiverem aqui uma passadeira, vão poder respeitar um pouco. Se reparar mesmo, a pedonal que temos é quase a ferrar, e de lá, só mesmo quando atingirmos quase a Vila de Viana, não é se seguirmos direto. Ora, de outro modo, se caminharmos para os sentidos contra a esquerda ou a direita, nós vamos também aqui verificar que de fato há uma necessidade de se instalar pedonais entre esses a via express, porque os cidadãos ultrapassam em pontos cruciais para pegarem os táxis, onde ainda existem as pedonais ou as passadeiras. Portanto, sim, os órgãos responsáveis pela administração pública, assim como também responsáveis pela segurança rodoviária, devem colocar em pontos propícios em que o cidadão de forma moral conduzir aquele local como sendo um ponto de referência para pegarem o táxi, devem colocar as pedonais. Enquanto aqui, no desvio do Zango, a pedonal não chega, os espiões calculam a distância do veículo e atravessam correndo. Este é um problema social, mas que, em parte, nem sequer move, nem comove o governo, porque só se fazem apelos quando se celebra a data e o que normalmente encontramos é exatamente isto. Quer dizer, uma terra como Angola, que tem pouco menos de 40 milhões de habitantes, a segunda maior causa de morte é por atropelamento, acidentes de viação. Isto é uma aberração. Isto é uma pouca vergonha. Isto devia dar dimissão do governo todo. Como é que uma terra como essa com pouco menos de 40 milhões de habitantes, nós não temos tantas viaturas em Luanda. É mentira. Temos poucas estradas. Não temos alternativas. Temos automobilistas com a falta de habilitações para a condução. Se a Direção Nacional de Viação em Trânsito sair à rua, fizer trabalhos semanais, mensais, com rigor, nós vamos ter as ruas sem automobilistas. A maior parte das pessoas que conduzem em Angola não têm habilitações. Atenção. Quando me refiro a habilitações, não é o facto de ter a carta de condução. Ter a carta de condução em Angola conduz por causa do excesso de corrupção. A carta de condução se tem logo numa esquina, no conforto da sua casa. A carta de condução aparece porque está corrompido. Continuam pessoas a pagar. Uma semana depois, três dias, têm carta de condução. Não passam pela escola. A maior parte deles conduzem de noite, aproveitam na lavagem dos carros. É condução empírica, não é condução científica. Isso causa muitas mortes e não só, numa respeitabilidade ao cidadão. Ou seja, em Angola, muitos de nós ainda não paramos para pensar que quem fabrica um carro, quem fabrica um meio, é o ser humano. Mas o meio não fabrica o ser humano. Estou com isso a querer dizer que o ser humano tem de ser respeitado em primeira instância porque nenhum carro movimenta com um sopro. Nenhum carro movimenta sozinho. Precisa do homem que trava, precisa do homem que acelera, precisa do homem que põe a mudança. Ou seja, para que um carro se movimente ao ponto de matar um cidadão, é porque quem lá esteve a pressionar a viatura é o homem. É o homem que tem capacidade mentais, psicológicas, emocionais para travar, para acelerar, para ir para frente, para trás. Morra-se assim como que se de cães se tratassem. Tudo porque alguém decide construir estrada e pensa que estrada é só o tapete. Tudo porque essa malta que diz governar Angola há 47, 48 anos julga que basta meter um separador e aí está. O agente regulador de trânsito deve aparecer para questões emergenciais e não para ficar os semáforos funcionam para isso. Nós aqui temos um viaduto na zona do Zango. Não é bem onde aconteceu o acidente mortal que tirou a vida um cidadão que tirou a vida mais um angolano que estará a vir no trabalho ou foi à procura de trabalho ou de emprego se quisermos de mais um cidadão que podia dar contributo à Angola perde a vida de forma bárbara estúpida passe o termo de forma desproporcional acidente de viação tem que acontecer em 10 anos uma vez duas nós temos população que vive muito à margem das estradas por falta de espaço por falta de políticas de enquadramento por falta de políticas de realojamento por falta de políticas que ponham o cidadão em primeiro lugar e nós estamos numa zona em que os cidadãos reclamam e aqui é certo não há pedonais há pedonais foram colocar aonde? deste ponto onde estamos a ver os nossos entrevistados a primeira pedonais está próximo ao mercado do Zango 1 em um tempo de uma pedonais depois vamos ter quase a finalizar o Zango 1 ali no no vosso super porque aquilo não é meu é vosso o vosso super tem lá outra pedonais mas toda essa zona não há e as viaturas vêm da parte do viaduto numa velocidade as duas partes laterais aquela que vem daquela estrutura comercial que vende mobília dos chineses vem com uma velocidade como podemos ver nas imagens o cidadão tem que correr onde é que já se viu o cidadão que está perante a uma travessia ele tem de correr a viatura que deve abrandar são os carros feitos pelos homens a prioridade é para o ser humano e não para o carro o carro pode travar porque ele trave em função da pressão do homem nós não respeitamos isso e não venham cá dizer com os cidadãos também não quem governa tem de saber quais são as normas internacionais estamos numa localidade muito povoada onde os cidadãos por não terem oportunidade de trabalho porque esse governo pilhou a riqueza dos cidadãos porque esse governo tem indivíduos que usurparam vilipendiaram o dinheiro do cidadão e não colocaram ao favor ao benefício do cidadão os cidadãos morrem assim feito cães feito animais selvagens é mais um é dois é três é menos e que se danem antes fossem vossos familiares para vocês perceberem a dor o peso de perder um cidadão que morre por atropelamento nem sempre a negligência do cidadão e ainda quando dissermos que sim é porque é um governo que faltou com a responsabilidade da educação rodoviária que faltou com a educação ao nível dos códigos de estrada para o cidadão que não teve direitos para estudar para o cidadão que não lhe deram oportunidade de sentar a uma carteira e aprender como fazer uma travessia disseram bem não há perdonais para além disso não há marcas de zebras aquilo que nós chamamos de passadeira também não há os automobilistas em Angola todos estão apressados todos querem ser os primeiros ninguém respeita a linha contínua longitudinal uns nem sabem o que é uma linha descontínua para que serve uma linha amarela não conhecem é só um trabalho rigoroso do serviço nacional de viação em tránsito ou direção de tráfego mobilidade rodoviária muita gente vai ficar em casa mas como se a corrupção impera o agente regulador recebe dinheiro no meio da carta o agente regulador sai todos os dias com 60 80 100 mil quanzas na rua ele está nem ali para os 280 ou 340 mil quanzas que recebe mês por isso dizem que não é nada porque ele da rua a ser escalado todas as semanas no fim do mês ele tem um dinheiro superior ao seu chefe a corrupção começou já lá em cima e já atingiu aqui os calcanhares já nem é de aqueles é daqueles então nós perdemos cidadãos assim esta zona do zango do desvio assim como outras carece de pedonal começaram a construir uma pedonal depois não sei porque carga de água tiraram pura e simplesmente tiraram a pedonal ali ao pé desse supermercado onde temos muitas jovens desempregadas muitas jovens que nunca trabalharam muitas jovens que nunca tiveram empregos muitos jovens fazem a zunga aí virou-se uma paragem onde tem o supermercado aquela zona não tem pedonal você pergunta mas que governo é este que pensa que as pessoas que vêm de Viana todos têm transporte ou todos andam no transporte público e vão fazer a circulação o retorno para entrar o zango há gente que trabalha ali no supermercado e não tem viatura vai ter que fazer a travessia atravessam feito cabritos feito porquitos não pode ser onde é que está o governo da província de Luanda os engenheiros as pessoas que dizem nós estudamos em Londres nós estudamos onde é que estão os estudantes de engenharia são tidos e são achados nisto os estudos de tráfego as escolas que foram os instrutores mulheres e homens de condução são chamados para dar uma opinião na construção de uma estrada não isto é terra do ninguém e perdemos gente todos os dias é que todos os dias em Angola morre gente todos os dias morre gente isto é é desproporcional isto é feio isto é vergonhoso nós não podemos continuar a ver os nossos cidadãos a perder olha como é que eles estão a fazer a travessia tem que mandar abrandar tem que ser dois, três, quatro, cinco, seis tem que atravessar em família isso virou meme nas redes sociais em Angola para fazer a travessia numa estrada tem que ser em família isto não pode ser vocês vão ser julgados nas vossas tumbas nas vossas campas quando forem embora daqui pelo mau trabalho peçam ajuda para aqueles que sabem não combatam os intelectuais não combatam aqueles que vos criticam para o bem na melhoria que não tem passadeira as viaturas vêm daqui com uma velocidade que o cidadão entra para coitado das suas idosas que não tem lares imagina uma terra dessa com tanta riqueza que produz o único lar que existe de idosos é o beiral 48 anos sinceramente onde é que andam os velhos morrem dentro de casa não tem parques de diversão não existe parque de diversão em Angola para os velhos irem lá entre eles não existem clubes não existem clubes dos idosos para dançar para divertir para contar história uma jovem tentou fazer alguma coisa no Largo mas é algo singular se resume num grupo pequenino os idosos têm dificuldade de visitar outros com medo de serem atropelados porque não há solidariedade porque há um governo opaco que não se mexe moribundo sinceramente olha a questão do lixo vamos voltar a falar infelizmente o lixo em quantidade está a deixar os moradores da Camusiba bastante irritados com a administração local a lentidão com que se deparam com os resíduos naquela localidade deixa irritados os cidadãos daquela zona a vala de drenagem da Camusiba que faz a drenagem das águas está tomada pelo lixo e em épocas chuvosas dizem os cidadãos entrevistados por nós a situação das doenças pode crescer naquela parcela de Luanda nós voltamos a ir para afrir constatar e mostrar a si como a situação do lixo está a deixar descontente aquela população os contentores são poucos e os poucos que existem estão em locais muito distantes das habitações o que o cidadão faz lança o lixo no local mais próximo qual é o local? é a vala de drenagem e quando chove este lixo transforma-se em sujidade porque até já é lixo e esta sujidade em elementos potenciais para malária paludismo e doenças diaréticas mas o Nildo Vidal e o Matias Domingos mostram-nos agora Angola alerta o lixo aqui é como cartão de visita nesta vala como se vê onde muitos preferem deitar os resíduos sólidos tem muito lixo aqui nós temos muito problema de mosquito aqui é muito paludismo mesmo que nós temos aqui os contentores só temos dois contentores nessa região temos essa e temos um aí e só temos mais contentores no que no bar então é é muito lixo muito lixo mesmo como podem presenciar não as pessoas deitam o lixo água tudo na vala em que depois acaba originar que as nossas crianças vêm todas brincar a vala e causa mosquitos ratos e é incômodo para a sociedade um grande risco à saúde muito muito um grande risco isso um grande risco quando chove a preocupação aumenta porque a vala enche-se com lixo e água num verdadeiro atentado à saúde como chove nós temos muitos problemas aqui a vala enche muito com lixo o lixo do lado do Brenda do Rocha vem tudo aqui nós iluminamos e o problema aqui o que está a faltar é que nós queremos meter um contentor aqui esse contentor que está aí não está fazendo efeito é apenas só mais um e um também não tem sentido porque o objetivo é esse contentor pode estar cheio depois pode passar anos e anos serem vivos sem vir tirar o lixo do contentor eu até já sofri este ano pelo lismo três vezes é mesmo os mosquitos provenientes daqui da vala o mais válio aconselha escoamento frequente dos contentores para evitar os amontoados de lixo que vão parar a vala o mais importante é com esse contentor exposto aqui à beira da vala então tem que haver uma rapidez de escoamento do lixo se assim não houver não for então não se faz a mesma coisa que não se fez nada isto é que nós pedimos à nossa administração para que fizesse isso senão não tem como o morador antigo do bairro diz que já várias vases se reuniram com três administradores cessantes para falar do saneamento básico reuniões que até hoje não passaram disto nós já tínhamos reunido com três administradores cessantes já lhe indicamos o sítio onde eles podem meter os tratores e fazer a escavagem e valas de drenagem para que algo fosse para esta fala grande mãe só que infelizmente assim não aconteceu porque o primeiro administrador foi exonerado o segundo o terceiro agora temos esse que estamos a tentar solicitar para ver se a gente avança com o processo e enquanto o processo não avança o lixo aqui continua a ser um problema de saúde para os moradores desta zona pertença da Samba nós estamos na Samba na zona da Camuchiba a ver essas imagens tristes imagens bastante podres imagens que não dignificam nada o nosso país está um pouco mais ou menos Luanda Luanda é a capital é onde vive o presidente da república onde está o poder econômico o poder político o legislativo o judiciário o executivo os três poderes instituídos estão em Luanda e é Luanda a cidade mais suja do mundo é uma vergonha não há cartão postal de Luanda você vai para a Marginal é suja vai para a Ilha de Luanda é suja vai para o Zango é sujidade é suja até na Cidade Alta os urinórios não funcionam é sujo na zona na zona do Mojuleu ali na praça da praça como é que diz praça da república é suja São Paulo é sujo Sambizanga é sujo Kazenga é sujo se resumirmos Luanda é suja isto tem que nos envergonhar quando se faz uma administração centralizada da governação dá nisto incompetência falta de juízo dos governantes porque isto não tem que ser trabalho nem sequer do administrador é da equipe executiva isto não pode ser trabalho do governador não porque nós temos que ter na municipalidade três seguras importantes nós temos o executivo que entra no meio disto a população que são os cidadãos é o terceiro no ramo de três tu tens o poder político e tens o executivo e tens o cidadão ora nós não podemos esperar para a recolha do lixo a ação do governador se o governador fica doente se o administrador viajar ninguém tira o lixo porque tem que ser administrador reunido com ele não as equipas técnicas o que os outros países chamam municipalidade câmara municipal as equipas técnicas tem que trabalhar este trabalho aquilo está tudo dentro dos orçamentos todos os anos Luanda tem orçamento para o lixo e todos os anos temos lixo todos os dias eu ontem desafiei os alunos meus disse olha se vocês forem abaixo de Luanda peguem numa lata de refrigerante ou um bidão coloquem lá o vosso nome põe um sinal coloquem por trás de um carro em algum canto da cidade de Luanda até o último dia deste mês voltam para lá vão encontrar esse resíduo porque ninguém recolhe o lixo ao pé do hotel mais caro de Luanda tem lixo ao pé da assembleia nacional tem poeira tem lixo ou seja nós andamos com gente que não gostam de nós só podemos calcular isso não gostam de nós permitir que isto em Luanda desista como é que um governo vai fazer uma vala desta seu aberto é para o cidadão por mais que tenha consciência nós estamos em África onde os elementos acadêmicos nem todos recebem nem todos foram à escola se você como disse esse mais velho não cria uma política de retirar o lixo de retirar o lixo de forma corrida estás a provocar um problema a zona onde está esta vala de drenagem é extensa e toda a zona direita como a esquerda tem habitação há casas esses populares não vão mandar o menino deitar o lixo vão mandar o sobrinho deitar o lixo a sobrinha deitar o lixo eles em nenhum momento vão pensar em ir para o contentor que está mais para lá vai lançar o saco chuba agora vem o resultado isto aqui você no mínimo quer continuar a drabar a população com a questão da malara para receber dinheiro das Nações Unidas quando me dizem que Angola recebeu um prêmio do combate a questão do ambiente sinceramente vamos lá catar outra que prêmio prêmio isentado aqui no embandeiro do Kazenga mas que prêmio com isto aqui que prêmio é que você vai receber com isto aqui é o prêmio da incompetência é o prêmio da ingovernação isso é ingovernação nós estamos a falar de Luanda meus senhores isso entristece-nos porque há condições nós temos centenas de jovens se não milhares desempregados uns nunca trabalharam entre mulheres e homens podíamos ter essa oportunidade de formá-los com várias empresas de recolha de lixo ou mesmo se quisessem transformaríamos uma grande empresa nacional a Elisado apostar nos bons salários condições de trabalho de limpeza teriam escola de formação isso é simples em 3, 4 meses forma-se não precisamos ir para lá fora seriam esses que antes de recolher o lixo teriam aula com especialistas mulheres e homens que entendem de resíduos sólidos e a partir dali podíamos abrir uma angola diferente de que as populações teriam consciência a partir dos programas de rádio de televisão de jornal equipas de sensibilização que entrariam nos bairros os próprios funcionários era recolher ex-militares desmobilizados antigos combatentes jovens que estavam saindo às universidades que não têm acesso a emprego com salários atrativos entrariam para essas empresas estaríamos a transformar o lixo em riqueza transformá-lo em energia a juventude podia estar formada para dar tratamento ao lixo saber o papel é no papel vidro é no vidro plástico é no plástico pano é no pano e a partir dali teríamos outra fonte de energia estaríamos a utilizar a regra dos três R's reduzir a quantidade de lixo em casa porque pode provocar doença para si primeiro R reciclar o lixo segundo R o lixo que temos reciclar vocês já imaginaram como é que se faz aquelas vassouras nós em Angola não fazemos aquelas vassouras vêm de países africanos vendem-nos é com plástico já pensaram as molas de prender as roupas com o que é que se faz é plástico aquele bidão que você deita aquela tampa de bidão recicla e faz-se botão Angola nem botão faz botão é plástico a caneta é plástico chinela chupa cocô que nós chamamos aqui desculpa o termo aquele chupa é com plástico então você vai utilizar o segundo erro para reciclar ou seja aquele plástico vai fazer a pá vai fazer colher vai fazer talher descartável vai fazer prato descartável tens uma indústria que vai vender para outros países que tem pouco lixo começa-se a proibir o uso de plástico usa-se o papel e o pano para reduzir a pessoa vai para a padaria vai com as mamães já usavam aquilo em 80 79 sacola de pano lavou estendeu e compra o pão e volta de novo não o plástico depois teríamos o terceiro R então seria reutilizar você reduz depois recicla e vai reutilizar ou seja do plástico do bidão de um refrigerante que você colocou no lixo vem a estrutura de uma caneta vem o botão vem aquela ponta do atacador não é está lá tamanho de plástico mochila o Brasil faz muito isso mochilas de plástico há tênis para corrida para exercício físico de plástico essa malta só está aqui para roubar para pilhar então nem aí não tem visão nós nem estudamos muito mas subimos isso ele porque eu estudei em Harvard estudaram mesmo na árvore aquele já não era é árvore estudei em Londres por amor de Deus não conseguem colocar isto em evidência só aparecem para fazer campanha política só aparecem para ultramar a população são cabadas de trogloditas que nós não merecemos ei essa Angola meu Deus do céu como isso seria uma beleza em 16 anos transformaríamos isso todo mundo queria vir para Angola nós não trabalhamos mal porque tem gente incompetente Luanda é assim GDX está aqui a vulo depois é doença então quando tu reduzes esse lixo transformas isso numa melhoria o que é que vais dar? menos pessoas doentes se tem menos pessoas doentes menos pessoas vão aos hospitais se as pessoas começarem a frequentar menos os hospitais nós vamos gastar menos no medicamento e se gastarmos menos no medicamento vamos apostar mais na ciência tecnologia inovação vamos colocar mais gente a estudar se colocamos mais gente a estudar temos gente mais formada alargamos o índice de capacidade vamos vender o nosso conhecimento vamos ter mais dinheiro em Angola e aí a coisa flui porque se não meus caros podemos ficar com esses tipos assim assim há mais 100 anos isso não vai evoluir vai ser bem complicado olha antes de irmos o intervalo eu gostava de chamar atenção essa problemática das escolas nós tivemos aqui o nosso herói o professor Bernardo quem nós fazemos uma vênia ao professor Bernardo de Viana se fosse numa terra de pessoas sérias o professor Bernardo teria uma estátua em Viana como professor herói teria uma escola com seu nome se calhar aquela escola o município de Viana podia fazer vênia ao professor Bernardo que foi um herói e continua a ser um herói dos nossos tempos graças a ele que tiraram da cartola as carteiras que existiam sempre mas que a máfia que existe por aí estava à espera do bote para poder vender nos colégios para poderem levar para os seus institutos superiores porque se o governo for sério fizer uma investigação vai encontrar maior parte das carteiras que estão nas universidades institutos superiores são carteiras do ensino público e que é uma corja de delinquentes do herário que diziam assim como diziam os livros para irem para as suas instituições e ficam ricos zanzam aqui no Talatona com grandes casas desfilam com carros top de gama na cidade de Luanda eu quando vejo aquilo digo isso é jiboia porque não são carros comprados com dinheiro de sacrifício é de robo boa parte deles não todos mas uma maior parte porque com salário pago em Angola ninguém compra essas viaturas ninguém é tudo da forja e se nós não melhorarmos isso fica complicado ao exemplo do professor Bernardo nós fomos e tivemos acesso a umas imagens de um professor da Gabela na província do Quanzasul ele usa a cupapata para ir dar aulas aquelas motos de quatro e aproveita levar alguns alunos nesta motorizada para poder chegar até a escola porque não há transportes públicos muitos governantes não sei se é o caso do Quanzasul os autocarros disponibilizados pelo governo para o transporte dos cidadãos e até para a escola e para a lavra usam para as suas empresas aqui em Luanda não sei se este é o caso do Quanzasul mas naquela localidade de terra batida sem asfalto o professor vai cumprir com a sua vocação de mestre de pai de transformador para lecionar e leva os alunos de cupapata mas há também um caso igual ao do professor Bernardo na Gabela muitas são as escolas na província do Quanzasul que não tem sequer carteiras os alunos por falta de carteiras sentam ao chão agacham em pé para estudar o que é que o professor fez recorreu a troncos de árvores e ajeitou com o auxílio de um marceneiro repare um marceneiro para dar um trabalho de marcenaria e poder juntar entre adobes e os alunos pelo menos terem onde colocarem as nádegas e poderem escrever olhem conosco essas imagens que chegam do Quanzasul está aqui um segundo herói a alerta assim começou a jornada eu e os meus nengas está a ver dá uma passar para a escola meu tropa aí fala o ioyo ioyo esses são os meus alunos para o ano letivo 2022 e 2023 é nessa que nós estamos se não tivermos autocarro vamos de avão feio ok a segunda hora já que não estão conseguindo nos dar as carteiras conversamos aqui com o madeireiro o velho prazer conseguiu nos fazer umas pranchas uma uma duas três quatro cinco seis sete pranchas vamos adaptar essas pranchas para fazer as carteiras para os alunos é assim ali em frente conforme estão a ver são os alunos a transportar as pranchas estamos a transportar as pranchas nós não vamos admitir que as crianças sentem no chão isso aqui acabou aqui já que vocês não fazem nada nós vamos fazer alguma coisa nós vamos fazer a nossa parte vamos dar a nossa contribuição para fazer com que essas carteiras funcionam estão vendo força aí é um dos nossos heróis imagina isto é o tronco de árvore ele nem sequer meteu uma rodilha eu que me ensino no interior de Angola sei bem o que é isso nem meteu uma rodilha está com o cabelo cortado com uma escovinha o professor ele é um herói é um herói e nem vale a pena o Quanzas Sul vir com conversa de demitir como fizeram com o professor Bernardo que ridículo incompetentes são vocês que não colocam à disposição o indivíduo está numa zona onde não tem acesso aos principais meios e está a dar aula olha a quantidade de alunos com madeira madeira encontrou um madeireiro eu até disse um carpinteiro mas é um madeireiro que alisou e fez como se fossem pranchas e eles vão colocar entre os adobes não é que é o trabalho de barro na forma para fazer um formato que passa a redundância de bloco ou de tijolo mas é adobo com um capim eu passei por isto e sei bem o que estou a dizer está aqui o professor a dar um exemplo de cidadania por incompetência por gatunice por roubo por pilhagem de um grupo pequeno de uns tais que julgam por estarem a governação os donos de Angola mas que raio de coisa é esta vamos parar onde isto é na gabela este senhor devia ir para diretor provincial da educação para ele poder transformar as ideias na prática e não aqueles que andam ali de carrões assinar certificado dos colégios para entrar mais uns tantos no bolso se nós queremos combater a corrupção senhores que falam muito da corrupção está aqui mais um exemplo Siziana deu o que deu até no primeiro de maio no primeiro de maio foram ter com o professor Bernardo porque no primeiro de maio tem alunos que estão em pé não tem carteiras carteiras em mau estado de conservação pela vossa incompetência a vossa gatunice a vossa forma orquestrada de roubar o cidadão porque porque nós a madeira sai da cabinda Dom Jesus Tirso Blanco bispo falecido da província do não é com Nene aquilo como é que é do Moxico denunciou na sua rede várias vezes inclusive o governador da província Poioli o roubo de madeira indiscriminado pelos chineses os chineses levam essa madeira para a terra transforma uns até estão a transformar aqui no sequer uns no quicux o resíduo da madeira faz em carteira o governo faz o que? compra ou seja alguém está na tua casa usa o teu fogão a tua panela tira a comida da geleira da arca pronto também muita gente não tem geleira de arca porque somos tão pobres dispensa inventa qualquer coisa faz a comida serve e ainda te vende você é o dono da casa é assim que os mais vivos que vêm agora fazem conosco e nós aqui a lamber o dedo dê-me as imagens por favor dê-me as imagens da Gabela alerta dê-me as imagens da escola para vermos olha como é que os alunos sentam na Gabela vergonha 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 isto diria de missão em bloco do governo nós não estamos a dizer que seríamos já brilhando todas as escolas em Angola teriam computador mas pelo menos Luanda nenhum aluno estudaria sem um computador se quer estão a ter aula de informática aluno da décima décima primeira décima segunda estuda três anos do ensino médio da informática nem o computador nunca viu só vê computador na novela só nunca viu assim queremos o que com este país nós não somos um país nós somos uma terra um sítio onde vivem uns poucos seres humanos e há lá uns que estão em cima das árvores que se acham iluminados que são uma pouca vergonha e esta realidade não é só do interior até na capital temos isto vão no largo das escolas vão ver isto vão aqui na samba gravitam palmiem luanda profunda vão a cacuaco façam visita às surpresas e vão ver isto aqui isso dá lágrima no coração é dor no coração é complicado assim ele quer aprender vocês até na assembleia nacional apanham sono com o ar condicionado pago com o nosso dinheiro ficam lá nos carros nas poltronas e brincam conosco gozam zombam estão vendo o país dos outros como o Brasil não há cá presidente se você não trabalhou bem debochou sai da cena ganhou uma vez sai tem que aceitar aqui não uns até ababaram estão lá como presidente outros já nem já AVC aqui podiam vos mandar um um bom cojo daquele lá do daquele que bandeira do dom da grande aquele mais velho para todos vocês aparem um um espiripaque basarem do país nos deixarem nós governarmos isso oh Jesus amado que situação difícil olha vamos para o intervalo e vamos voltar daqui a pouco vamos ver outros assuntos e vamos ter convosco mais daqui a pouco não saia daí este é o Angola alerta estamos cansados olha a escola isso é muito difícil esta é a escola do amor conheça as nossas redes sociais para a melhor interação com o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente consulte-nos através de Facebook Instagram Youtube LinkedIn e Twitter Instituto Superior Politécnico Sol Nascente liderança e inovação deixe o seu like deixe o seu like ao vivo em 3 2 1 sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista produção de conteúdo digital filmes comerciais documentários reportagens cobertura de eventos e transmissão ao vivo temos o estúdio e equipamento moderno Planalto Digital Studio e em 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 Cidade de Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhido. Recebeu Micolina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação acadêmica. Filho do campo, Jamba, encontrou na cidade do âmbulo as condições para se tornar. Grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila, numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do âmbulo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sol Neicente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva, que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo, venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sol Neicente, inovação e literança. Estamos cansadas, papá. Olha só, papá. Isso é muito difícil. De volta no seu programa Angola Alert. Bem-vindo para a edição da sexta-feira ou de sexta-feira. Hoje são 4 de novembro. Estamos no quarto dia do mês 11. O ano é 2022. Estamos às portas de fechar este ano, mas ainda faltam muitos dias para ser feliz, muitos dias para pedir desculpas, muitos dias para recuperar de uma doença, muitos dias para trabalhar e ganhar dinheiro, satisfazer as suas necessidades e ajudar a nossa terra a evoluir da maneira mais possível. São muitos dias que faltam para viver. Apesar das dificuldades que atravessamos todos os dias, das mortes que batem a nossa porta, nos nossos familiares, ainda assim, os que conseguimos respirar no dia seguinte, damos graças a Anzambi, a Anzambi, por esta vida, por este momento de partilha. A si, que está a acompanhar-nos no YouTube, no Facebook e no Instagram, muito obrigado. Partilhem o suficiente. Continuem a dar este contributo ao Angola Alert na Camunda News. Aldemir dos Santos é um jovem angolano de 28 anos de idade. Aldemir tem problemas de saúde. Este problema afeta os membros inferiores. Na verdade, esta jovem padece de apoio. Apoio-os porque as suas pernas estão com problemas que ainda vamos a tempo de superar se receber ajuda de mim e de si. Ela precisa desta ajuda da sociedade para conseguir um exame de eletromiografia. Esquece que se chama o exame. Eletromiografia. Ora, solicitou o Angola Alert uma entrevista e vamos ouvir, na primeira pessoa, com a nossa equipa da reportagem, Matias Domingos e Neldo Vidal, foram ouvir esta jovem que pede ajuda à sociedade. Veja connosco agora. Alerta! Aldemira dos Santos é o seu nome. Está com 28 anos. Desde os 8 começou a perceber que o movimento dos membros inferiores e superiores não era normal. Tudo começou com uma caimbra. Primeiro eu sentia muita câmbria. Muita câmbria nos dedos, nas mãos, nos pés. Então eu pensava que era algo normal. Mas depois foi agravando. E até quando eu comecei a perder a força nos membros superiores e inferiores. Então a minha vizinha disse, olha, está com a xia. Eu não me via com a xia. Então eu sou da província da Uila. Saí da Uila e vim para aqui, para Luanda, para fazer o tratamento. Disseram que aqui tem bons médicos. Então comecei a fazer o tratamento de fisioterapia no Maria Pia. Então tive que parar porque minha mãe ficou sem trabalho, sem emprego. Para custear as sessões. Fiquei um tempo em casa. Então piorei. Ela já está assim há 10 anos, desde janeiro deste ano, que procura fazer o exame de eletromiografia, que permite avaliar a função muscular e diagnosticar problemas nervosos ou musculares. Mas não consegue por falta de dinheiro. A mãe não trabalha. Estou de janeiro atrás dessa consulta. Remarquei. A doutora me disse, pode fazer essa consulta. Se eu só fosse te dar o diagnóstico final, se você me trazer esses exames. E são caros. Minha mãe não trabalha. Eu também não trabalho. E não tenho ninguém para nos ajudar. Para além dos medicamentos, Aldemira precisa de, no mínimo, 50 mil coenzas para fazer o exame. Falar na Mediatex é que é mais barato. Fui lá, que lá está 50 mil. Fui na Mediatex, 50 mil. Nas outras clínicas estão mais caros que a Mediatex. Neste caso, quanto é que você precisa exatamente para conseguir fazer o exame? 50 mil. Também preciso dos medicamentos que eles me receitaram. Por causa da câmbia continua. E eu já, antes, eu tinha ainda força. Consegui ainda pegar a piseira para escrever. Mas agora eu não estou conseguindo pegar as ferrográficas para escrever. Então isso significa que eu piorei. Ela e a mãe passam por muitas dificuldades. Para comer dependem dos vizinhos. E com o passar do tempo, a situação agrava-se. Por isso, Aldemira pede ajuda. Alguém de bom coração que possa me ajudar. Porque não tenho o meu mando de tirar. Eu vivo com a minha mãe. Minha mãe, nós para comer dependemos dos vizinhos. Às vezes ela sai e vai fazer biscato. Não tem. Perguntamos à mãe de Aldemira como é ver a filha assim há 10 anos. É triste, mãe. Se ela trabalha, a senhora é outra coisa. Agora uma mãe que confia a filha. A mãe não trabalha. Não tem nada. Como que fica a vida, mãe e irmã? Assim de manhã fui procurar biscato. Não consegui. Assim de ontem não comemos. Só fizemos com a papá. Não consegui. Assim de manhã, vou apanhar na gelata, no lixo. Pelo menos 200 ou 300 para conseguir complementar de arroz para a gente comer. Aldemira dos Santos terminou o médio em Ciências Físicas e Biológicas. Tem muitos sonhos. Um deles é ser farmacética. Eu tenho muitos sonhos. Tenho muitos sonhos. Mas eu queria um dos meus sonhos também ser farmacética, nesse caso. 10 mil quanzas é o valor da renda que pagam. O tempo já expirou. E o dono já está a pressionar para pagar. Tenho lhes dado um ano para elas poderem ficar aqui. E o prazo já terminou nesse momento. E eles não têm sítio para onde ir. E o meu pai também está me incomodando. Porque ele precisa de renda também. Precisa de dinheiro. Precisa de alguma coisa. Nesse momento eu não sei aonde que eu posso lhes pôr. Também estou com peso. Não sei onde que eles podem ficar. Se tiver alguém de boa fé que pode me ajudar, por favor. Eu estou precisando muito mesmo de fazer esses exames. Para eu começar a fazer o meu tratamento. Não importa sei quanto que ele vai poder me ajudar. Mas o importante é que ele possa me ajudar, por favor. Eu não estou precisando muito. Porque eu preciso de sair dessa situação que eu me encontro. Dada a situação, o pai de Aldemira dos Santos abandonou-a. E até trocou de telefone. Ajuda-nos a ajudar esta jovem angolana. A flor da idade que ainda tem muito a dar. Este é o país real que temos. Qualquer um país tem cidadãos com dificuldades. Mas esta é a nossa Angola a fazer consulta. A jovem Aldemira faz consultas no Josina Machelo, no hospital público. Também não entendi porque carga de água é que ela tem que pagar o valor. Para fazer a consulta, nós apercebemos-nos de uma situação da ministra da Saúde da África do Sul. A ser verdade, aquilo é muito triste, em que ela afirma que os profissionais de saúde em Angola, a maior parte deles não têm aquilo que o José Eduardo Santos pedia muito. Humanização dos serviços de saúde. A humanização. Primeiro é colocar-te na mesma situação da paciente. Se fosse comigo, se fosse com a minha filha, minha sobrinha, minha prima, um familiar meu, como é que eu estaria? É duro. A jovem parou-te estudar e ela própria diz que ainda escrevia. Quando começou a perceber que já não consegue escrever, ela caiu em si e percebeu que está a piorar. Pode superar. Dez anos é muito, mas os especialistas em medicina, se calhar, podem encontrar uma razão para ela voltar ao normal. Ela já está com dificuldades nos membros superiores, em que estão cravados os dedos, e é muito tempo, aquilo que nós chamamos nas peças calcinado, já estão calcinados. E depois os membros inferiores também começam com debilidade. É uma jovem que pode morrer lentamente. Vamos pedir a vossa sensibilidade. Eu, particularmente, vou falar com o Nildo Vidal, tenho contato, vou já me prontificar a ajudar com alguma coisa. Talvez a renda da casa eu vá dar uma ajuda, do pouco que conseguir, para cautelar dos próximos 12 meses a renda da casa. E a ver, vamos, ao nível do Angola Alerta, apareçam outras pessoas, assim como estamos a fazer a campanha da Zunguera de Benguela. A próxima semana lá estaremos para fazer entrega do que já conseguimos do Angola Alerta. Os internautas estão a ajudar-nos para aquela Zunguera que está telou-se de fronte à Rádio Eclésia em Benguela. Também aqui queremos a vossa sensibilidade. Como se diz, o pouco com Deus é muito. Se conseguirem 5 mil com anzas, 10, 15, um saco de roxo, fuba de milho, de massa, óleo alimentar, sabão, algum detergente. Olhem para a bacia onde a mãe lava e ela, em plena Luanda, lava na tábua, para vermos a gravidade da nossa pobreza. Ainda continuamos com casa, inclusive tem as cortinas como porta. Aqui está o Nildo Vidal, tentar olhar para a pobreza dessa família. Podemos perder essa jovem por alguma situação, poderá se meter em caminhos tortuosos, poderá encontrar um malandro por ali, engravidá-la, supostamente por alguma situação de troca de algum bem, e isso poderá prejudicar a vida dela. Temos como salvar essa jovem. A senhora, o marido fugiu, um gato espingado com asquer, nem podemos considerar de marido nem pai, é um troglodita, trocou de número de telemóvel e há muitos por esta Angola. Então, basta perceber que uma doença abandona a família. Então, vamos, eu me prontifico a resolver a questão da renda, vou falar com o Nildo, e vamos lá até com essa jovem, que também teve bom coração de permanecer a família ainda nesta casa. Vamos ver o que podemos fazer, mas com o número que está aí e a nossa página, podem certamente darem um palpite, se quiserem, nós vamos anunciar às pessoas que vão ajudar, se quiserem, e nós vamos certamente levar com uma reportagem aquilo que é necessário para fazer para essa família. Nós conseguimos um bocadinho porque somos angolanos, se ajudarmos outros angolanos é melhor. Que adianta fazer solidariedade para um outro país, quando nós aqui dentro temos problemas. É tudo, como dizia minha mãe, fala com o Bangopimpa, é luxo na miséria, é para fazer de conta que somos solidários. Se você não é solidário com o teu próximo, quer ser solidário com o teu distante. Sinceramente. Zungueiras e zungueiros em Cacoaco estão a pedir às autoridades do município piscatório de Luanda para que tenham um lugar apropriado para venda ambulante diariamente. Ou seja, esta solicitação vem em consequência dos vários acidentes de viação e até assaltos de bens e que chegam mesmo a terminar com vidas humanas. Ora, a venda por cima das pedonais e por baixo delas tem sido uma preocupação constante dos zungueiros e zungueiras. Venda ambulante em Cacoaco é muito intensa de segunda a segunda. E é um movimento de gatunos e bandidos que juntam-se, misturam-se e acabam por prejudicar quem aí vai à busca do seu pão. Mais do que isso é a circulação rodoviária na famosa Ponte Amarela, onde tudo se confunde, tudo se prolonga e torna-se muito difícil. Estes juntaram-se, chamaram a Angola Alerta e dão um grito de socorro, porque querem ver melhorada a sua situação. O Bernardo Mário e o Matias Domingos foram até a Vila Piscatória, na Estrada Nacional 130. É agora, Angola, Alerta! Esta é a Estrada Nacional 130. Estamos concretamente na Vila de Cacoaco, ambiente feronético neste período do dia. Existem razões mais do que suficientes para que muitos luandenses continuem a vender próximo à estrada, mesmo sabendo dos riscos de vida que correm. Estamos aqui a favor de que é uma via mais direta, os taxis quando venham, venham com a população, quando estão a descer, eles também aproveitam fazer as suas compras para levar em casa. O nosso dia a dia, quer dizer, aqui tem concorrência normal, já aí no Beco, concorrência é pouca. Mas não teme, por exemplo, atropelamento, carros que vêm aqui, corrida por causa dos fiscais, não teme isso? De momento ainda não temos corrida esses dias. Os munícipes de Cacoaco, ouvidos pela nossa reportagem, reprovam a ideia de se continuar a desenvolver atividade comercial em locais de risco, como vemos nas imagens. Sim, é claro, praticamente aqui não é um lugar, pronto, é um lugar de risco que não pode estar a vender aqui, porque em qualquer altura pode haver uma viatura e chegar a fim de coisa. É para serem, quer dizer, houver um acidente, não é um lugar próprio, o lugar tem que ser em outro sítio. Devemos ser afastados da estrada, porque é um risco mesmo. Esta senhora conta a situação difícil, porque passam na luta constante que envolve as vendedeiras e os serviços de fiscalização a fetos à administração municipal de Cacoaco. Não falta a vontade da vossa parte em colaborar, não falta a vontade. Não, não. Nós já demos os nomes, já demos os nomes que é para nós ficar na praça, mas só que nós não estão a nos chamar. Agora, quando vão nos dar corrida, e nós não tivés praça, fica complicado. Enquanto isso, este munícipe explica que, ainda que se criem condições para o exercício de atividade comercial com maior segurança, enquanto não se devolver o poder de compra de acordos ao bolso do cidadão, fica difícil, por término, a prática do exercício de atividade comercial nas ruas. Para mim, o mais barato é cá fora, porque dentro do mercado é um pouco mais caro. Eu, se chegar dentro do mercado, perguntar em três peixinhos daquele que está a vender aí 15,500, que é o coiso, como é? O pequeno, aquele de escamar, que estão a dizer, vamos a escamar. É, o Amadionga, que está 15,500. Se eu chegar dentro do mercado, posso comprar aquele peixe a quatro, 500 coanzas. Então, quer dizer que aqui, o mais vantagem é comprar 500 coanzas, 15 peixes. No mil coanzas ainda posso comprar uma cebola, um quilo de óleo, não sei o que, uma fuba. Epá, e por aí. Por outro lado, existe motivação por parte das vendedeiras ambulantes em colaborar com as autoridades administrativas de Cacoaco, no sentido de se travar com a venda ambulante à beira das estradas. Mas, desde que, existam espaços apropriados que correspondam com as exigências das vendedeiras ambulantes. Enquanto as autoridades administrativas estudam estratégias para se acabar com a venda ambulante nas estradas de Cacoaco, o apelo dos munícipes vai, no sentido de se continuar a conversar com quem encontra nas ruas o seu ganha-pão. Se a nossa mãe não vender aqui, não vamos comer. O problema é que vai se passar aqui a partir da vila de Cacoaco. É muita corrida. Com as polícias, vai que não vai. Não estamos a vender, mas não estamos a fazer nada. Correndo aqui, não vale a pena. Venda ambulante na Estrada Nacional 130, em Cacoaco, a redor da vila, cada vez mais intenso. Autoridades administrativas lutam na busca de soluções para se por término ao exercício da atividade comercial em locais de risco. No caso específico, à beira da estrada. Esta é a Luanda Real. São essas imagens que a televisão pública não mostra e quando mostra só para criticar o cidadão. E os cidadãos dizem não fazem isso por vontade. É erro. A venda aqui é. Criam problema na circulação rodoviária? Criam. Atrapalha a imagem do município de Cacoaco e da província de Luanda? Atrapalham. Deixa uma má imagem para um turista, nem sei se aqui vem turista, mas enfim, que supostamente passa por aqui para ir para o Bengo, para ir para o Panguila, comer um cacoço, não sei se também quem vai mais para ali, claramente que deixa mal. Ficamos mal na fotografia. Mas ali está. A necessidade é maior que a moral. Se por um lado não vender, vender ao pé da estrada é falta de moral. Por outro lado é a necessidade que as pessoas tenham. Ouvindo os angolanos, cidadãos, vendedores ambulantes, zungueiros, que vendem aqui, doem-lhes também o coração, estarem aqui no risco. Um caminhão passa por aqui, esbarra-se, com um contentor de 40 pés, é fatal. Porque elas tomaram parte da estrada. Elas, por causa da venda, dizem que quanto mais estiveres próximo da estrada, melhor tu vendes. Mas a pergunta é, se ninguém comprar, os produtos, que são vendidos naquela zona, acha, que uma cidadã, acha que um cidadão, um vendedor, uma vendedeira, vai, depois de uma semana, duas continuar? É claro que não. O produto se faz. Ela não tem lucro, perde o dinheiro. Ou seja, se elas vendem, é porque tem quem compra. E quem é que compra? O cidadão que ganha miséria. O cidadão, como este cidadão que exemplificou, que aqui, com mil coanzas, tem um jantar. Eu vi ali, que o quilo de feijão, feijão, espera, cunhado, não é? 700 coanzas, em São Paulo, em 1.300. No supermercado, em 1.800. É óbvio. O cidadão vai comprar aqui, vai lavar, vamos suculhar o feijão, depois vamos lá, mas nem mais ande, papai, nem bije, ai, ocangue, nem fugir a bombom. Você lava bem o feijão, põe um pouco de óleo de palma, cozinha bem com um fujo de bombom, mas um peixe. Oh, papai. O chive é novo. Então, o cidadão não tem condições. É ele que vai comprar. Quem tem mais, vai. Casa dos Frescos, vai. Fres Mart, vai ao vosso super, vai a não sei o quê, vai a não sei o quê, vai a não sei o quê. Nós que não temos, como esse cidadão diz, ele compra ali. Então, só a venda ambulante, porque alguém incentiva os compradores. Quem são os compradores? O cidadão que ganha miséria. O cidadão que desarrasca. É preciso que as autoridades municipais, de cá com a água. Converse. Encontrem espaços. É preciso que o governo de Angola melhore as condições das pessoas. Quanto mais dificuldades sociais tivermos, mais esse tipo de venda vai se alargar. A venda ambulante nos últimos quatro anos cresceu, porque o nível de vida, um, capicuou. São os mesmos gatunos, são os mesmos ladrões, os negócios com as mesmas empresas, fechou-se tudo, porque queria-se organizar o combate à corrupção, mas, sinal, criou-se outro tipo de corruptos. E nós continuamos assim. Porque nós chegamos a uma época que já existia pouca gente aqui. Imaginem que essa cidadã, essa senhora que está aqui, bonita como ela é, a trabalhar numa indústria, é formada para fazer caneta, para fazer botão, para fazer copo, para fazer tênis, para fazer mochila, em que ela trabalha de segunda a sexta. O autocarro vem pegá-la, às cinco e trinta. Ela deixa as coisas para as crianças. Vai ao trabalho. Chega às sete e trinta, toma o café lá na sua empresa. Começa a trabalhar até doze e trinta. Para para um almoço básico, um arroz com feijão, uma massa com carne, não é? E às quatorze horas retoma o trabalho. Às dezesseis e trinta, larga. O autocarro vem deixá-la na rua. Às dezoito e trinta, ela vai para a alfabetização. Recebe aulas até às vinte e quarenta e cinco da alfabetização. Meus caros, uma cidadã dessa, a receber cento e trinta mil na indústria, a indústria a produzir, ela vai concorrer a uma casa evolutiva. Que o Estado, dentro do governo, cria. Uma T3, ganha cento e trinta mil quanzas na empresa, tira oito mil quanzas mensais para pagar a casa do Estado. Uma T3, uma T4. Essa cidadã tem qualidade de vida. Ao sábado, ela queria o pedido da prima. Ela queria visitar a tia Ângela, queria visitar o Mano Manico. Ao domingo, queria ir à missa, agradecer o senhor pelo trabalho. Meu caro, tu tens uma sociedade organizada, ninguém vai vir para a rua, todos vão ter um trabalho organizado. Agora, quando vivemos numa Angola desigual, numa Angola em que há angolanos de primeira e há últimos, vemos essas situações. Não se combate a venda ambulante com cheia, 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 com polícia a seguir. É o próprio polícia, tem a mulher dela vender aí. É o próprio agente da ordem pública, tem a prima dela vender aí. eles também, coitados, vão seguindo orientações apenas. E nós já tivemos casos de muitos polícias perderem a vida por causa de muitas zungueiras que perderam os seus bens e acabaram por rogar praga. sabem a história daquela polícia da jinguba, do amendoim, que levou a jinguba da zungueira, levou em casa e todos os dias, até o dia que ele morreu, tinha a jinguba no bolso. Todos os dias. Ele põe a mão no bolso, tinha a jinguba. Põe a mão no bolso, tinha a jinguba. E ele admirou como é que aquilo era possível. Perdão, como é que era possível. Então, prestamos atenção. Muitas vezes eles são usados. Essa venda não é autorizada, não é boa, mas você vai dizer nesse cidadão, sai daqui, não venda aqui pra ir a ONU. Vai lhe dar emprego, ter alguma indústria. A única forma de acabarmos com isso é só estar em empregos, a trabalhar em indústria, a estar na agricultura formado com tudo estratificado. Vamos acabar com isso. Fora disto, ele é do engano. Vai servir apenas para discurso. Nem o inglês vê, nem o boi dorme. Fica-se mesmo assim. E é por aqui também onde vamos ficar. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. 4 e continuamos juntos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fique bem, tenha uma sexta-feira agradável, que Deus abençoe a si e a sua família. Virtude e trabalho, alegria em servir. Não esqueça, se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. Boa noite. Estamos cansados, papá. Não sei se vão me meter aonde. Onde é só, papá? Assim se vem mesmo assim. Vamos abandonar. Os pais dizem que vão me meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue, mesmo Deus.